Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, mas mais do que isso, agradecer a realização deste evento. O fato de termos logo encerrado a Conferência de Varsóvia, um primeiro debate, um primeiro coloque internacional no Brasil em torno do tema de mudanças climáticas, ou mudança do clima, melhor falando, pós-Varsóvia, isso sinaliza ainda no exercício de 2013 a prioridade conferida pela sociedade brasileira, uma vez que o evento está sendo proposto ou protagonizado pelo Congresso Nacional e pelo Judiciário, na realidade, dois poderes que estão trabalhando juntos, em parceria com o Poder Executivo, em torno não só dos aspectos internacionais que o tema guarda, mas também sobre aquilo que foi muito bem colocado pela minha amiga senadora Vanessa Graziottin, sobre as preocupações, uma vez que o Brasil não tem, na sua esfera nacional, uma leitura voluntária em relação ao tema. A leitura no quadro legal brasileiro é que o tema tem caráter compulsório, nós temos obrigações legais, o que obviamente coloca todos nós, gestores públicos responsáveis pela implementação da política, com uma agenda prioritária em torno da questão do clima. E isso talvez seja uma característica tão específica do Brasil que justifica, ou que está fundamentada, melhor dizendo, no fato que tanto o ministro Sarney Filho quanto a senadora Vanessa ressaltaram aqui, como também o ministro Elma Benjamin, o fato do Congresso brasileiro ter, além da Comissão de Orçamento, a Comissão de Mudança do Clima em caráter permanente. São comissões permanentes que a única política, entre aspas, setorial que tem essa prioridade conferida pelo Congresso brasileiro, portanto, pelo povo brasileiro. Então, isso dá uma envergadura política para o engajamento brasileiro nas negociações internacionais, que o embaixador gaúcho, já é impossível falar embaixador Marcones, ele é gaúcho, vulgamente conhecido como Marcones, talvez seja melhor fazer essa referência, procurou ilustrar do ponto de vista de todos os esforços que o governo brasileiro busca no âmbito das negociações internacionais para se traduzir essas prioridades da sociedade brasileira. Então, o primeiro aspecto que gostaria de chamar a atenção é agradecer o convite, mas mais do que agradecer o convite, destacar que antes menos do final do ano nós já estamos aqui nos organizando para uma prioridade conferida, importante, em relação ao que virá pós-Varsóvia. E o que virá pós-Varsóvia, eu não vou me aprofundar aqui nas colocações da negociação de Varsóvia, eu particularmente acho que é... eu saí muito frustrada das negociações do tempo que eu lá estive, porque eu acho que precisa mudar a dinâmica de diálogo entre as partes. E é um processo que vem de Durban, em que você estabelece três fases, três grandes momentos de negociação, e você começa o processo de negociação com países retirando a sua ambição ou diminuindo a sua ambição, e isso é, do ponto de vista não só dos negociadores, que são pessoas muito determinadas, mas do ponto de vista daqueles, todas as pessoas que estão engajadas numa COP, é, no mínimo, um balde de água fria, no mínimo, frustrante do ponto de vista do engajamento político sobre o tema. E isso esteve presente em todas as conversas que a gente chama de alto nível, com os ministros, com o próprio secretário-geral das Nações Unidas e com o próprio grupo BASIC, Brasil, África do Sul, Índia e China, em torno do que serão futuras posições a serem colocadas do ponto de vista do diálogo político. As COPES, usualmente, se debate muito e pouco disso é colocado publicamente. As pessoas têm pouco domínio da envergadura das negociações, não das negociações formais, mas chamadas de negociações de bastidores, onde as pessoas estão fazendo um exercício permanente de avanço. Então, é nesse contexto que eu faço a minha fala de frustração, porque quando você tem países que têm obrigações de reduzir emissões e que sequer cumpriram que outro, e países diminuindo ou tendo retrocedo nas suas ambições, isso coloca pelo menos uma vírgula ou um ponto e vírgula no processo de busca de avanços. Mas isso não apequena o debate, isso cria, na realidade, um contexto político de buscar novos instrumentos e novos espaços para a consecução dos objetivos, que é o acordo olhando pós-2020. E o acordo está estruturado em três grandes momentos. Vassóvia contou também, o embaixador, obviamente, com todos os seus requintes diplomáticos, não fez menção a isso, mas é inacreditável que você tenha o próprio chair da conferência demitido em plena COP. Então, isso sinaliza a prioridade que muitos, independentemente das questões internas, não me cabe aqui falar de discussões internas, mas do ponto de vista da conferência, eu me lembro que eu estava lá, foi um todo mundo como é, e ele foi de uma coerência, o embaixador pode me corrigir aqui se eu estiver errado, que ele manteve todas as negociações e conduziu todas as negociações até o fim, com a própria secretária-geral das Nações Unidas, a própria secretária-geral da Convenção, todo mundo trabalhando, ou seja, a ONU, criou as condições para o encerramento das convenções. Lembro que em Copenhague nós tivemos o mesmo processo. E lembro que nós precisamos construir salvaguardas para que as conferências possam ser exitosas nas suas condições políticas, não só nos seus resultados, mas no seu processo de condição política. E isso foi muito bem retratado pelas entidades não-governamentais que abandonaram a conferência. Eu estou ressaltando isso enquanto movimento político global em torno do tema. Houve um estressamento, e esse estressamento político precisa ser eliminado do processo de negociação e precisa criar as condições de confiança e de credibilidade no diálogo no âmbito multilateralismo. Talvez esse seja o maior desafio da COP20. E aí, todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, e aí retratar que, diferentemente do que estava acontecendo no contexto dos países envolvidos, os países em desenvolvimento se uniram no G77 e na China. E há muito tempo, Gaúcho me corrija, talvez a gente tivesse uma unidade tão sólida e tão robusta do ponto de vista de convergência de objetivos políticos e técnicos científicos que nós tivemos no G77 durante a COP de Varsóvia. Então, é muito interessante, não é isso, Everton, do ponto de vista da dinâmica global de negociação, observar quais são os países de fato que estão querendo solução em relação ao tema. Quem está de fato procurando solução e quem está de fato, muitas vezes, querendo adiar solução. E aí tem a ver com o mood, eu posso usar essa expressão entre aspas, internacional que o mundo vive. E aí não é só em clima, o que está acontecendo em Bali, eu não sei como que terminou as negociações, se terminaram, mas o fato do Gaúcho ter ficado 36 horas em negociação, ele estreou na COP, seja bem-vindo, nós já ficamos mais quase 72. Então, assim, mas não é uma discussão, não é um momento em que você está ficando 72, 48 horas, porque as pessoas não estejam engajadas, são de debates acirrados buscando soluções. Então, é importante ressaltar, do ponto de vista do contexto político, uma vez que a COP 20 acontecerá, a primeira COP que vai acontecer num país em desenvolvimento na Amazônia. É a primeira cópia da Amazônia. E aí ela trará, certamente, ou deverá provocar não só debates ou mobilização de atores em relação à mudança do clima, mas atores em relação à conservação da biodiversidade. E aí nós vamos começar a tocar num assunto importante de negociação, que é a convergência entre as duas convenções e o fato que cenários, e aí o pessoal científico que vai falar em seguida sobre as questões científicas e os cenários associados à mudança do clima, a vulnerabilidade em torno das questões relacionadas à conservação da biodiversidade e a mesma, as próprias condições atuais dos grandes biomas, inclusive no Brasil, dos grandes hotspots em função dos cenários técnicos científicos que estão sendo colocados. Ou seja, o provimento de serviços ambientais pode estar ameaçado em função de uma discussão que os atores responsáveis que conduzem as negociações de biodiversidade não fazem parte formalmente das negociações de clima. Então, quem é impactado, quem sofre as consequências, não tem um diálogo estruturado nem estruturante com quem negocia para mitigar ou mesmo adaptar, como nós já estamos na fase de adaptação, às grandes soluções globais. E mesmo as entidades não governamentais que são atuantes no processo, eu tenho o time de clima e eu tenho o time da biodiversidade. Faz esforços imensos, mas eu nunca vi uma manifestação dos dois dentro das convenções desde que eu participo, e que eu participo desde a quinta. Então, eu já estou velho o suficiente, estou naquela fase do once upon a time, era uma vez no século passado. Então, é óbvio que a gente precisa, do ponto de vista da sociedade, organizar ou reorganizar o processo político de diálogo entre as partes do ponto de vista não governamental. E não governamental não são somente as ONGs, é aquilo que está além dos governos. É aquilo que envolve o setor privado, é aquilo que envolve os jovens, é aquilo que envolve as entidades ambientalistas, as entidades sociais, os trabalhadores, a envergadura dos chamados major groups, que já se revelam, já se revelaram insuficientes na própria conferência Rio mais 20, quando uma das consequências da conferência Rio mais 20 é fazer com que o Pnuma e o Deniso busque, num processo global, a identificação de que novos grupos são esses que devem estar representados nos major groups das Nações Unidas. Então, está havendo uma desconexão, talvez porque a gente esteja numa época de muita velocidade, de muita rapidez e de muito consumo de informação, não só do outro consumo, que também é perverso, mas de muito consumo de informação, que dura 15 minutos, o tempo de validade disso dura 15 minutos, parece-me só impossível. Essa informação se destruirá em 5 segundos e aí você começa uma outra história, vai cinema. E, no fundo, a velocidade e o desgaste político desses diálogos acabam por circunscrever uma negociação em torno dos mesmos. A pressão é sempre a mesma. Eu sou uma negociadora, eu sou chefe da delegação brasileira. E eu sei como é que é fácil dizer, porque nós tivemos um pico de desmatamento no Brasil, que o Brasil está aumentando as emissões. Como é que é? Vem reduzir as emissões. As nossas reduções de emissões reduzem mais do que todos os esforços de todos os países do mundo. Agora, veja o que significa para uma pessoa que está lá sem acesso à energia elétrica na Amazônia, sem acesso à habitação na Amazônia, sem acesso à educação, sem condições sanitárias. Veja o que significa isso do ponto de vista de oferecer caminhos em que eu preciso gerar energia elétrica de maneira renovável, criar as condições de acesso, fazer inclusão social e tirar o desmatamento da Amazônia. Isso em caráter voluntário externamente e compulsório internamente. Então, não é só a Amazônia. Os próprios esforços da agricultura brasileira na agricultura de baixo carbono, recentemente eu li um artigo de alguém falando de que é muito pouco, é muito pouco, toda a agricultura brasileira, a chamada agricultura de baixo carbono, que esse ano vai um investimento de 5 bilhões de reais, são 2,5 bi de dólares, voluntariamente colocados do ponto de vista global, tem a ver com cenários tendenciais e a mudança de cenários tendenciais da política nacional de clima do Brasil. Será maior na medida em que o crescimento da produção de alimentos no Brasil demanda um incremento de baixo carbono em função do cenário de emissão da agricultura. E isso é a política nacional de mudança do clima e o plano nacional de mudança do clima. Os números estão lá e tem a ver com o inventário de emissões, com o cenário de emissões, quais são as grandes tendências, como é que progressivamente você vai ampliar o investimento para poder mudar a curva tendencial. Já tem o cenário feito. E detalhe, todo o crescimento de emissões no Brasil, pena que o Sarnezinho teve que sair porque tinha uma consulta médica, todo esse crescimento de emissões no Brasil está desenhado na concepção da política nacional de mudança do clima. Pega os cenários que nós desenhamos no Brasil com a sociedade e aprovamos no Conselho, na Comissão Interministerial de Mudança do Clima, todo o aumento de emissões está desenhando lá. E, portanto, os planos setoriais estão buscando dialogar com isso. Podemos fazer mais? Podemos. Na medida em que as condições globais estejam também compartilhadas com o Brasil e com todos os países. alguns países custa reduzir, tendo a tonelada de CO2 equivalente. Alguns países estão reduzindo a sua ambição e o Japão, um deles, porque não tem viabilidade econômica de continuar bancando essa redução de emissões sem comprometer o patamar de desenvolvimento e crescimento econômico daquele país. A Índia, por outro lado, coloca aspectos sociais extremamente interessantes do ponto de vista de como é que eu asseguro acesso à energia àqueles indianos que estão excluídos da matriz energética, que não têm sequer acesso para cozinhar. E nós estamos falando de um país que chegará a 1.300, 1.400 milhões de pessoas até 2030. terá mais população do que a China, terá mais população do que a China. E todos esses estão no G77 e todos esses estão pactuando soluções concretas. Ou a gente muda o olhar, que não é o olhar somente de compromissos, olhando o passado, mas compromissos em torno de um futuro em que todos possam ter condições de contribuir para redução de emissões, ou então nós continuaremos a ciência falando da perversidade dos riscos e, por outro lado, investindo recursos cada vez mais vultuosos em relação à adaptação. Então, se o custo de adaptação é de 100 bilhões ano de fundo para pobre, os Estados Unidos gastaram 62 bilhões para resolver um furacão. Isso foram os dados divulgados na COP. E eu não vou nem entrar em pautas polêmicas, está a guerra, isso para mim, isso é outro mundo. Agora, é óbvio que o enfoque político, do ponto de vista global e nacional, deve ser colocado em outras bases, salvo se a gente quiser, de fato, avançar. Os trilhos estão postos, early action, antes de 2020, ambições, como é que eu reduzo, como é que eu faço e como é que eu reconheço os esforços daqueles que estão fazendo voluntariamente. Sair de uma condição, de uma matriz energética suja, do ponto de vista de clima, de emissões de gás de efeito estufa, para uma condição menos suja, mas também com combustíveis fósseis, oferecendo outros riscos, como a questão dos países que estão optando por shale gas, vai aparecer o número de redução de emissões. Mas a vulnerabilidade em face de outros ativos ambientais, isso é aceitável do ponto de vista global? Tendo que dialogar duas convenções, como mudança do clima e como conservação da biodiversidade? Essas reflexões, elas precisam ser feitas do ponto de vista da ciência e precisam ser feitas do ponto de vista político, senão é impossível a gente avançar no diálogo daquilo que todo mundo quer, ação com o seu pragmatismo, ambição e uma visão mais justa, global, do ponto de vista do futuro, que é isso que todo mundo está buscando. E com todos os aspectos de equidade e de desigualdade que são distintos no mundo. Então, construir uma posição do G77 mais China única é uma tarefa política enorme, enorme. Basta ir à África, basta ir a outros países em desenvolvimento e verificar os desafios dessas sociedades para ver se elas concordam com esses caminhos, como é que é concordar a cura esses caminhos. Então, teremos um desafio em relação à próxima COP, que será aqui, na América do Sul. Eu conversei com o ministro peruano, nós acertamos uma estratégia, eu, embaixador gaúcho, acertamos uma estratégia de diálogo com o Peru. É importante que a gente possa estar muito próximo do ponto de vista daqueles que vão conduzir a conferência e assegurar, no meu entendimento, três grandes situações, três grandes contextos. Primeiro, o bom ambiente do diálogo político, que eu acho que Varsóvia, gaúcho, não manteve. O bom ambiente é um ambiente em que todos podem ofertar suas posições e se mantêm otimistas do ponto de vista de construir convergências. Manteve enquanto, alcança enquanto decisão do ADP, que você bem ilustrou, coloca dois trilhos. E um dos trilhos é um grupo que vai redigir o primeiro documento, vai ter os elementos centrais para redigir o documento de um acordo, do que seria um futuro acordo, um acordo global em relação ao clima. Do ponto de vista da máquina, isso está andando. Do ponto de vista da leitura global e da inclusão de atores na negociação, eu acho que isso precisa acelerar. Isso não está, na minha perspectiva, acontendo. O segundo aspecto que eu chamaria a atenção é o olhar para os chamados ativos globais que estão vulneráveis do ponto de vista das mudanças do clima. E aí os cientistas estão sinalizando. Estão sinalizando desde o comprometimento de florestas tropicais e também das próprias atividades econômicas, como a agricultura e a questão de oferta à água, até os aspectos relacionados à vulnerabilidade sobre desastres naturais ou fenômenos naturais que devem se acirrar, com perdas econômicas e sociais imensas. As Filipinas, na realidade, o que aconteceu naquele país foi um retrato ilustrativo, infelizmente muito ruim ter acontecido, mas dos extremos que nós estávamos trabalhando. Nós ficamos entre o debate de cheio de gás, do ponto de vista político, a COPPE será lembrada por uma grande movimentação global em torno das ameaças de exploração do cheio de gás, eram manifestações diárias, até porque estava acontecendo a reunião internacional do carvão em Varsóvia e, do outro lado, a moeda, todos os aspectos relacionados à Filipinas, ao desastre que tinha acontecido. Então, você olhar isso no contexto político, olhar não só as pessoas falando, são as pessoas impactadas com o que está acontecendo no mundo. E essa coerência política tem que voltar para a mesa de negociação. coerência do diálogo, do que faz as pessoas se sentarem à mesa, não é a obrigação de uma convenção, é a motivação de resolver um problema. Nós temos que sair do mundo dos problemas e ir para o mundo das soluções. Ou o mundo faz essa mudança, muita gente só vive de problema. Isso eu não sou psicanalista, psicanalista vive de problema. Gestor, sociedade quer a solução, juiz quer a solução. Se não tem, juiz vai lá e dá a solução e, às vezes, cria um problema. Mas, enfim, literalmente, nós precisamos mudar do ponto de vista global e eu só acredito em soluções em que você tem inclusão de parceiros, inclusão de temas, ou pelo menos uma avaliação crítica de quem ganha e quem perde. A discussão de conservação da biodiversidade tem que vir para a mesa. Nós estamos no Ministério do Meio Ambiente discutindo se a gente vai criar ou não um grupo sobre o Die Backfall na Amazônia. Eu conversei com o Tom Loverjoy, estão reunindo alguns especialistas, se isso, de fato, é uma vanda, estão pedindo insumos com o pessoal do ímpio, enfim, estamos lá discutindo para saber se vai ou não. Ao mesmo tempo, essa semana, o Herman, fofoquei aqui com ele, dentro das minhas inquietações, mas ele fala que eu sou workaholic, eu sou mesmo. Mas ele me ligou às sete horas da manhã e falou assim, bom dia, meu bem. Eu olhei e falei assim, você já está na hora, eu falei, Herman, são sete da manhã, pelo amor de Deus, eu estarei lá, no meu palestre às nove e meia, eu estarei lá pontualmente. Então, se eu fico até às onze da noite trabalhando, ele fica, às cinco e meia da manhã, acordando e calculando quando é que ele vai telefonar para mim, para eu me acordar. E eu ouvi essa voz, assim, sorumbática, bom dia, meu bem. Eu falei, bom dia, Herman, entendeu? Então, assim, good morning, Vietnã, literalmente. Enfim, é absolutamente essencial que a gente possa resgatar ou criar o que a gente em inglês fala, political room, para o debate da convergência entre as duas conversões. E eu estava comentando com ele aqui, pedi, está vindo do Rio de Janeiro, porque eu não trouxe, como eu sei que o pessoal da UCN está aqui, falar duas coisas. Ontem, ontem, nós lançamos a lista, toda a revisão da lista vermelha de flora brasileira, com cinco mil espécies ameaçadas. E eu devo estar assinando uma portaria, que eu estou esperando a Constituição Jurídica do Ministério me liberar, instituindo o programa para a espécie, com toda a categorização sobre espécies ameaçadas no Brasil, tanto para a flora quanto para a fauna. Então, mais tarde, vindo do Rio de Janeiro, eu vou pedir ao ministro Herman Benjamin, que gentilmente apresente o documento, isso é mais do que só a publicação, tem todo um banco de dados, toda uma leitura virtual do ponto de vista do Jardim Botã do Rio de Janeiro, a integração disso com os grandes jardins e o rito de, finalmente, o Brasil pode ter um rito formal de avaliação em torno das espécies ameaçadas à extinção no Brasil. Então, isso é um lado como eu também quero saudar o fato de vocês estarem aqui, Herman, com a sua comissão, fazendo o acordo de cooperação com a Pace University. Eu sei que vai ser debatido isso em torno da questão de energia sustentável e mudanças do clima. Isso é agregando esse tipo de parceria, de valores, de fatos ao debate que você vai conseguir juntar as pontas. Nós teremos uma COP de biodiversidade ano que vem, antes da COP de clima. Não é possível que a gente não tenha um movimento intenso de side events para discutir clima e biodiversidade. Tem que ter uma estratégia política, sabe? Invadir a praia. Não adianta achar que eu reduzo o desmatamento ou introduzo o mecanismo de RED e não consigo trabalhar a conservação da biodiversidade no patamar que eu preciso em hotspots com uma questão da Amazônia. Tem que ter. E como é que isso aparecerá como compromissos formais no futuro acordo de clima? Ou como isso aparecerá como compromisso dos países, o resultado dos países, no chamado early action? Para ser contabilizado depois com uma vantagem comparativa e competitiva de custos econômicos minimizando, reduzindo custos para os países serem mais competitivos na sua agenda de desenvolvimento. É isso que é mundo real. Isso é mundo real. Não adianta discutir dissociados. Tem que ter uma visão e uma convergência estratégica de como é que esse sistema se relaciona. Então, eu acho que nós temos que preparar muito bem a COP20. Nós não podemos deixar tudo para a COP21 em Paris. Iremos todos a Paris, mas não é isso. Nós teremos que invadir a praia, como a gente se fala no Brasil, não sei quem está traduzindo, deve estar sofrendo, invadir a praia, do ponto de vista de chegamos na Amazônia para discutir, de fato, o que significa trabalhar clima e conservação da biodiversidade. Não só como adaptação, mas como mitigação. Tem que se dialogar de outra forma. E aí, esforços importantes estão sendo feitos. Quer dizer, o próprio Brasil, além de reduzir o seu desmatamento nacional, está financiando a estratégia regional do bioma amazônico de redução e desmatamento para esses países. Em parceria com o INPE, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós estamos colocando 20 milhões de dólares, colocamos já dentro do Tratado de Cooperação Amazônia, para que os países da Bacia Amazônia possam fazer o monitoramento e o combate ao desmatamento legal. E estamos trabalhando uma linha para financiar o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o programa mais bem sucedido de Áreas Protegidas da Amazônia, estendendo isso à Bacia Amazônica. A mesma coisa, em Varsóvia, nós fizemos com os países da Bacia do Congo. E estamos lá, espero em junho do ano que vem, assinar um desembolso expressivo de recursos do Brasil para fazer a conservação das florestas na Bacia do Congo. Agora, nós estamos juntando desmatamento, que é redução de emissões, agenda social com a inclusão social e a questão da conservação da biodiversidade. E isso precisa, no meu entendimento, ainda tem que ser agregado ao conhecimento científico de ampliar a base sobre espécies conhecidas e desconhecidas e espécies ameaçarem a extinção. Ou junta, ou põe essa tribo, como a gente gosta de falar, discutindo junto e formulando coisas novas, não a partir somente do problema, mas a partir das soluções, apontando os novos caminhos que poderão ser usados como insumos para os negociadores, ou nós continuaremos no embate de quem dá mais e quem dá menos e, obviamente, a ambição será cada vez menor. Porque o consenso é global e, no consenso, você reduz a ambição. E mesmo que você tenha que começar com um processo de ambição menor, quais são os arranjos regionais que podem ser feitos para fazer essa ambição ser maior regionalmente? Nós temos que quebrar a lógica que está colocada aí do ponto de vista das negociações muito lineares. O que é a lógica do multilateralismo? Porque você tem que ter solução para todo mundo. São 193 países. Todo mundo tem que dizer sim. E tem que dizer sim se vendo. Não é dizer sim sem se ver, não. Tem que se ver. Clima determina que todo mundo se veja. Biodiversidade tem que determinar que todo mundo se veja. Nós temos que evitar uma decalagem, desculpe a expressão, entre as duas conversões. Então, eu acho que nós temos que trabalhar duramente em 2014, não só pela cópia do clima em Lima, mas também em relação à cópia da diversidade biológica que vai acontecer na Coreia. É essencial que as duas estejam trabalhando e eu já pedi isso ao secretário da conversão da diversidade biológica, o doutor Braulio Dias, como também já pedi a Cristiana, a secretária da conversão de mudança climática, quando ela me visitou no meu gabinete. Ora, você junta, pelo menos dá uma robustez nesse diálogo, ou então nesse debate, nessa sessão, nós continuaremos trabalhando dois mundos, que é assim, mundo desenvolvido com o problema do clima e o mundo em desenvolvimento do Hemisfério Sul com os ativos da biodiversidade. Essa é a lógica de 92, não é a lógica do novo século. A lógica do novo século são todos juntos. Nós temos que construir, porque um dialoga com o outro e a natureza não está afim de ficar esperando o que a gente pode dizer, o que a gente não pode dizer. Enfim, acho que nós temos, até porque a natureza é muito generosa, o homem vai embora, não tem problema nenhum, e as outras espécies da biodiversidade que sobraram devem ficar muito felizes, foram embora aqueles que estavam me destruindo. Entendeu? Então, essa lógica, essa discussão, ou nós somos mais inteligentes do ponto de vista de fazer todo mundo juntar, ou então, e damos ainda, talvez o meu último comentário, isso encerra a minha fala com 20 minutos, não, 30, mas o que é efetivamente o seguinte, há um outro processo colocado nas Nações Unidas, que é o da agenda pós-2015, e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão dialogar com o desdobramento do desenvolvimento milênio, que é um trilho bem-sucedido, mas em relação à área ambiental, pouco ambicioso. Os ODS vão incluir essa agenda ou não? Como inclui ou não inclui? Ou será mais uma oportunidade que se diluirá numa agenda do multilateralismo? e eu vou fazer isso e provocar aqui o Hermann e a Vanessa, como foi a própria Agenda 21. Tão bem estruturada e engajada e com grandes resultados nacionais, e que se diluiu, quer dizer, a agenda pós-2015 e a nova Agenda 21, a Agenda 22, como eu brincava, que desafio é esse? Então, nós temos que aprender a aproveitar os ativos que nós temos e colocar isso como parte da construção de soluções. O foco é de ação, mas o foco é de solução, e o foco é de engajamento de todos. Espero que as consultas nacionais, que a gente tem a ambição de fazer a partir do ano que vem, nós possamos ser felizes na inclusão de todos que tenham capacidade de contribuir de maneira estruturante. Porque também tem muita gente que vem para o oba-oba, e isso afasta as pessoas. Eu estou dizendo isso porque muita gente se perde no espaço político. Agora, nós vivemos numa democracia, jovem, mas numa democracia, e nós temos a responsabilidade, enquanto governo, de buscar a criação e ampliação desse espaço para todos. Todos, por menor que seja a contribuição, são importantes no diálogo político com vistas a esse novo caminho pós-Paris, quer dizer, pós-2015, tanto do ponto de vista de clima como do ponto de vista das metas de Aiche e dos desafios que conseguimos ir na Goia, como também do ponto de vista da questão da agenda pós-2015. Ou então, nós estaremos colocando o multilateralismo em xeque, como nós nunca colocamos nessa agenda. Está nas nossas mãos. E eu acho que a primeira provocação é vamos fazer debates incensantes aqui, Vanessa, o máximo possível em torno de virar e falar assim, olha, por onde nós vamos no sentido de solução e não no sentido da disputa política que olha para o passado. A disputa política tem que olhar para o futuro, sem o fígado, mas com ideologias, ideologia da sustentabilidade. Muito obrigada a todos e espero e desejo a todos um grande debate durante o dia.